Música Cobra de rotina, antes de mais nada já vou pedindo o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e inscreva-se aqui em nosso canal pessoal, vamos falar sobre alguns assuntos bem sérios, tá? relacionados aí ao Louro José, sobre uma polêmica envolvendo a apresentadora Sônia Abrão também vamos falar da Ana Maria Braga, entre outros assuntos bom, vamos começar aí falando da Ana Maria Braga que começou o seu programa muito emocionada fazendo diversas homenagens ao Louro José, na qual ela chamava de filho, ela chama de filho, né? ela chorou bastante durante o programa e inclusive foi elogiada pelos críticos de televisão que acharam bonita a sua postura de apresentar ali o programa, mesmo estando de luto, tá? ela apresentou mais você dessa segunda-feira extremamente emocionada dedicou ali um bom tempo para falar sobre o Louro José, né? que é o personagem aí do ator que trabalhava com ela aí por muitos anos o Tom, né? e acabou falecendo aí, foi encontrado morto e já saiu também, pessoal, o resultado do exame aí do ML, tá? o laudo e o laudo é que ele sofreu um AVC, pessoal ele sofreu aí um derrame cerebral para falar numa linguagem mais normal vamos dizer assim, né? menos técnica bom, Ana Maria Braga chorou muito disse que não estava perdendo só o Tom que estava perdendo o Tom, um grande amigo e inclusive o seu filho, tá? e a Ana Maria Braga revelou que eles nunca brigaram que eles nunca discutiram e que ele foi um filho realmente para ela, tá? o Louro José em si, né? e que ela conseguia separar ela disse ali ainda que por mais bizarro que parecesse ela conseguia separar o Louro José do Tom Veiga, né? que era o ator ali que fazia o Louro José em um momento ela falou fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês porque dói muito, assim como uma mãe perde um filho, um companheiro porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso por mais que a minha produção e direção da casa estivesse preocupado comigo hoje aqui eu não poderia deixar de estar aqui moída por dentro e deixar todos os que amam o Louro sem essa última homenagem, tá? é, pessoal, a produção não queria que ela apresentasse o programa da forma que ela estava porém, ela disse que sentiu essa necessidade, né? de trazer essa última homenagem ela ainda continuou perdi meu parceiro de todo dia meu amigo, meu filho o Tom era um menino de sorriso solto sempre alegre com um humor único e talentoso demais a fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão o momento agora é de oração isso aí ela escreveu depois, tá? nas redes sociais lembrando que era uma amizade ali de mais de 20 anos, tá? apresentando o programa ali com ela, né? e pessoal, vou trazer algumas informações do velório do Louro José o velório será no Rio de Janeiro e o enterro será em São Paulo o velório vai ser amanhã, tá? é, dia 3 do 11 e o evento será fechado para familiares, tá, pessoal? vai ser bem restrito o enterro vai acontecer na quarta-feira em São Paulo as informações são da própria TV Globo como eu disse, o amado ator tinha 47 anos e sofreu um acidente vascular cerebral, né? que é um famoso AVC, né? um derrame cerebral bom, ele foi encontrado sem vida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro pessoal agora nós vamos para um momento meio chato, tá? porque a Sônia Abrão acabou causando polêmicas aí, tá? ela que postou mais cedo uma homenagem e chorou e disse que o coração estava despedaçado ela até, o pessoal está até brincando aqui no Twitter que ela 10 horas da manhã falou isso e as três já estavam expondo uma polêmica aí, tá? a mesma divulgou um áudio exclusivo e uma queixa do ator Tom Veiga, tá? do Loro José aí, né? uma queixa dele com a Globo e também com a própria Ana Maria Braga, tá? bom, a tarde a sua estava fazendo a cobertura da morte e ela foi duramente criticada, a Sônia Abrão depois dela expor esses áudios aí, né? do Tom Veiga reclamando aí da mudança do Mais Você para São Paulo, tá? como o programa mudou para São Paulo ele não estava afim de ir para São Paulo gravar ele queria ficar no Rio de Janeiro e aí ele chegou a fazer alguns áudios aí dizendo que estava bem cansado e que estaria fora aí de ir para São Paulo, tá? caso essa transferência se concretizasse ele tinha dito assim, ó tô cansado, tô fora nesse áudio aí que a Sônia Abrão conseguiu com exclusividade através do Lobianco, né? porém, nas redes sociais o pessoal não gostou da falta de sensibilidade da apresentadora e a chamou de sensacionalista e não é uma coisa só de agora, né, pessoal? há muito tempo o pessoal vem chamando a Sônia Abrão de abutre de sensacionalista quando ela faz essas coberturas aí envolvendo tragédias envolvendo morte, né? e bom ficou um clima chato porque nesse áudio, né o Loro José estava ali meio que criticando os bastidores do programa, né? e a Ana Maria Braga fragilizada tinha dito que eles nunca se desentenderam nunca brigaram mas desses áudios não é o que parecia, né? já que ele estava dizendo ali que estava bem cansado e que não iria mudar para São Paulo mas é o que eu falei e o público não gostou pessoal, eu vou rodar esse áudio para vocês ouvirem aí esse áudio do esse áudio do 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 falecido ator aí, né? trazendo essas esses questionamentos esse desabafo e depois eu vou querer saber a opinião de vocês desculpa aí que o meu cachorro está latindo mesmo bom, eu vou rodar esse áudio e depois eu vou querer a opinião de vocês pode rodar ela está numa guerra do programa de São Paulo mas difícil, cara eu não vou voltar de novo do Rio para São Paulo São Paulo para o Rio Rio para São Paulo então saco cheio disso cansado já estou fora não é ruim mas vai ter que ser do meu jeito, né? eu não vou sair da minha casa não vou embora para São Paulo isso não vai rolar tá vendo? ele era por isso e não rolou e não rolou e por isso que a Ana falou até no Roda Viva não, ele vai acabar vindo sim e todo mundo entendeu ali que a situação não estava definida não era nada garantido não estava definida que ele se mudasse, né? e que ele faria junto com ela o programa daqui sim ficou muito claro naquela noite naquela entrevista que esse era um problema que mais um que ela teria que enfrentar bom, meus amigos deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários deixe o seu like inscreva-se aqui no nosso canal ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos mais uma vez me desculpa o barulho mas é meu cachorro e como são notícias urgentes eu queria trazer para vocês, tá? compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o canal continuar crescendo e até a próxima fala pessoal antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho para você o amado, né? e muito conhecido o vidente Rodrigo Tudor que é conhecido aí como o guru das celebridades ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões dicas e ensinamentos o canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades então não perca tempo faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor um abraço e até a próxima e até a próxima